Salve Earendil, dos marinheiros o mais renomado, o esperado que de súbito vem, o ansiado que vem além da esperança. Salve Earendil, portador da luz antes do sol e da lua, esplendor dos filhos da terra, estrela na escuridão, joia no ocaso, radiante na manhã. Salve Earendil, portador da luz antes do sol e da lua. Olá, Tolkien Talkers! Tudo bem com vocês? Antes de falarmos sobre Earendil, já deixa o seu like aqui embaixo, deixa o seu gostei. Quem está chegando agora ao canal já se inscreve clicando aqui no botãozinho vermelho e depois já aciona o sininho do YouTube para ativar as notificações e ficar sabendo sempre que houver um vídeo novo. Clique no botão Seja Membro para ter acesso a conteúdos exclusivos. E não esqueçam também do botão Valeu Demais. Fazendo tudo isso, vocês ajudam a dar mais relevância ao TT aqui no YouTube. Antes de começar o assunto de hoje, eu quero pedir a todos que não deixem de assistir tudo até a conclusão do vídeo. A razão pela qual eu resolvi falar sobre esse personagem, que foi o primeiro que Tolkien criou para o seu legendário, tem um pouco a ver com o recado que eu quero dar para vocês no finalzinho. Na verdade, é o recado mais importante que eu vou falar em toda a história do Tolkien Talk. E isso não é clickbait. É importante que vocês escutem o que eu vou dizer porque isso só vai ser dito aqui. Mas então, dada essa advertência inicial, vamos para o tema principal de hoje. Não demorou muito para Tolkien sentir que a composição de poemas ocasionais, sem um tema que os interligasse, não era o que desejava. No início de 1915, voltou aos versos originais sobre Earendel e começou a inserir esse tema dentro de uma história mais ampla. Ele havia mostrado os versos originais sobre Earendel a G.B. Smith, que dissera que gostava deles, mas não sabia. Earendel, o marinheiro, era um dos meio-elfos e uma figura importante nas lendas dos dias antigos. Descendente de todas as três casas dos Éden, ele foi a primeira pessoa conhecida a alcançar Aman na Primeira Era depois que os Noldor foram para o exílio. Ele foi crucial na Guerra da Ira e patriarca da linhagem dos Reis de Númenor através de seu filho Elros. Antes de conceber qualquer história para sua mitologia, Tolkien escreveu alguns poemas que tratavam de Earendel. O primeiro foi Ela e Earendel Engla Beortast, que estabeleceria as bases para o Livro dos Contos Perdidos enquanto Tolkien tentava descobrir do que se tratava. Os outros poemas foram The Biding of the Minstrel, The Shores of Ferry e The Happy Mariners, todos escritos entre 1914 e 1915. Os quatro poemas contam de forma lírica sobre a vinda de Earendel a Valinor, a ascensão de seu barco como Estrela da Manhã e sua viagem eterna pelos confins do mundo. The Binding of the Minstrel está associada a uma página anotada, que descreve as viagens de Earendel ao norte, visitando a ilha, a Islândia, terras mágicas e vendo o coro de longe. Depois segue para o sul, viajando pelo mar Mediterrâneo ou Atlântico, cheio de criaturas estranhas. Então, ele viaja para a bordo ocidental do mundo e navega pelo céu, nunca mais voltando. The Shores of Ferry tem um breve prefácio em prosa, que, como no texto anterior, concebe Earendel como um homem velho em viagem ao firmamento. Embora Earendel seja um nome em Quênia dentro do legendário, Tolkien criou o nome baseado no Earendel anglo-saxão. Essa ideia do marinheiro das estrelas cujo navio sobe ao firmamento nascera da referência a Earendel nos versos de Sine Wolf. Contudo, o poema que então nasceu era inteiramente original. Era, na verdade, o início da mitologia de Tolkien. Ele diz que ficou impressionado com a grande beleza do nome já em 1913, que ele percebeu como inteiramente coerente com o estilo normal de anglo-saxão, mas eufônico em um grau peculiar naquela linguagem agradável, mas não deleitável. Tolkien também estava ciente dos cognatos germânicos do nome e a questão de por que a forma anglo-saxônica, em vez da forma lombarda ou proto-germânica, deveria ser adotada na mitologia, é mencionada no The Notion Club Papers. O nórdico antigo, juntamente com as evidências anglo-saxônicas, apontam para um mito astronômico, o nome referindo-se a uma estrela ou grupo de estrelas. E os anglo-saxões, em particular, apontam para a estrela da manhã como o arauto do Sol nascente, tendo o poema Christ cristianizado para se referir a São João Batista. Tolkien ficou particularmente inspirado pelos versos de Christ, que se tornaram o título de seu primeiro poema sobre Earendel. Esta primeira linha é paralela à Eónoe quando Earendel chega a Aman. Salve Earendel, dos marinheiros o mais renomado. Salve Earendel, portador da luz antes do sol e da lua. Também inspira a exclamação de Frodo na toca de Laracna, Aia Earendel Elenion Calima, que se traduz como Salve Earendel, a mais brilhante das estrelas. A exclamação de Frodo referia-se ao vidro estelar que ele carregava, que continha a luz da estrela de Earendel, a silmaril que ele usava na testa. Entre elas estava o Christ, de Sinewulf, um grupo de poemas religiosos anglo-saxões. Dois versos lhe causaram grande impacto. Earendel é interpretado no dicionário anglo-saxão como luz brilhante, raio, mas no poema o termo tem claramente um significado especial. Tolkien o interpretou como uma referência a João Batista, mas acreditava que Earendel fora originalmente o nome da estrela que anuncia a aurora, isto é, Vênus. Sua aparição nos versos de Sinewulf teve um estranho efeito sobre ele. Senti uma curiosa excitação, escreveu muito tempo depois, como se algo parcialmente adormecido estremecesse dentro de mim. Havia algo muito remoto, estranho e belo por trás daquelas palavras. Algo que eu não podia compreender, muito além do inglês arcaico. Earendel foi seu nome paterno. É um nome em quênia, que significa devotado ao mar, literalmente amante do mar. É um composto de er, mar e endel, sufixo que indica amizade, amor ou devoção. Earendel foi quem usou o nome original do inglês antigo Earendel para todos os rascunhos anteriores ao Senhor dos Anéis. E primeiro ele o relacionou com as palavras élficas. Earendel era descendente de todas as três casas dos Éden e da casa Noldorin de Fingulfim. Seus cabelos eram dourados e ele carregava um arco de chifre de dragão, flechas de ébano, espada de aço em bainha de Calcedônia. Seu navio se chamava Vingloth. O pai de Earendel era Tuor, esse que era descendente das casas de Hathor e Haleth pelo lado paterno e de Béor pelo lado materno. Já sua mãe era Idril, filha de Turgon e neta de Finwë dos Noldor com índis dos Vanyar. Earendel se casou com Ellowing, filha de Dior e neta de Beren e Lúthien. Eles tiveram dois filhos gêmeos, Eurus, o primeiro rei de Númenor, e Elrond, o arauto de Gil-galad. A partir de Eurus, veio toda a linhagem dos reis de Númenor e senhores de Andúnia, reis de Aronor e Gondor, chefes dos Dúnedain, até chegar a Aragorn. Já de Eurund veio Arwen, que abdicaria da imortalidade para casar com o rei Elessar. Muito antes de seu nascimento, a vinda de Earendel foi prevista pelos Eltar. O marinheiro Voronwë relatou uma profecia de que um dia surgiria um mensageiro, que poderia fazer a travessia do Grande Mar para o oeste e pedir a ajuda dos Valar. Diz-se que Círdan, o armador, teve a visão de um navio branco que navegava pelos Ares. Uma predição do navio Vingloth de Earendel, enviada a ele pelos Valar, muito antes de aquele navio ser construído. Earendel nasceu na cidade de Gondolin, na primavera do ano 503 da Primeira Era, numa época após a Nirnaeth Arnoidjad, quando aquela cidade permanecia uma fortaleza escondida entre as forças devastadoras de Morgoth. Seus pais eram Idril, filha do rei Turgon, e Tuor, um homem que foi enviado a Turgon como mensageiro de Ulmo. Como tal, ele descendia em igual medida do Zeldar e do Zedain. Na aparência, dizia-se que ele se parecia mais com um elfo do que com um homem. Sua pele era branca e brilhante, e seus olhos eram de um azul claro, mas ele também herdou a força natural do povo de seu pai. Earendel, devotado ao mar, foi o nome escolhido por Tuor para seu filho. Seguindo os costumes dos elfos, Idril deu-lhe um nome próprio, Ardamire, que significa Joia do Mundo. E ambos os nomes revelam uma previsão do futuro papel da criança na história de Arda. Durante os primeiros sete anos de sua vida, Earendel foi criado nas Cortes Reais de Gondolin, aprendendo o nobre quênia da Casa Real como sua primeira língua. A vida de Earendel nas Cortes de Gondolin chegou ao fim no festival conhecido como Portões do Verão, no ano de 510 da Primeira Era. Enquanto o povo de Gondolin aguardava o amanhecer vermelho, um fogo repentino irrompeu contra as montanhas ao norte. Morgoth tinha finalmente encontrado a cidade oculta. Logo houve uma batalha até mesmo entre as ruas de Gondolin, e disse que Maeglin, que havia traído a cidade para Morgoth, tentou sequestrar Idril e Earendel, mas Tuor o derrotou. Tuor, Idril e o jovem Earendel, com o remanescente dos Gondolin-drin, seguiram uma passagem escondida que levava à planície de Tumladen, e de lá fizeram sua fuga perigosa através das montanhas circundantes. Ele foi sustentado pelos ombros do servo-chefe da casa de Idril, Hendor, de acordo com a versão do Livro dos Contos Perdidos. Os sobreviventes da Queda de Gondolin seguiram para o sul ao longo dos vales do Sirion, protegidos pelo poder de Ulmo que ainda corria naquele rio. O local onde o Sirion encontrava o Narog era na terra dos Salgueiros, Nantathrin, e lá o remanescente do povo de Gondolin permaneceu por um tempo. Em Nantathrin, Tuor fez uma canção para seu filho, contando sobre o encontro com Ulmo em Vinyamar, que o enviou a Gondolin, e disse que esta canção despertou a saudade do mar em Earendel. De Nantathrin, Tuor e Idril conduziram seu povo em direção ao sul até a foz do Sirion, onde um refúgio foi fundado por Elwing e os outros sobreviventes da ruína de Doriath. Lá, eles se estabeleceram às margens do mar. Na foz do Sirion, os refugiados fizeram amizade com os elfos que viviam na vizinha ilha de Balar. Círdan, o armador, estava entre eles, e ele tomou Earendel como aprendiz por um tempo, ensinando-lhe as artes da construção naval e da navegação. No ano de 525 da Primeira Era, 14 anos após sua chegada aos portos, quando Earendel atingiu a idade de 22 anos, ele se casou com Elwing, unindo assim as linhagens reais de Gondolin e Doriath. Neste momento, seu pai e sua mãe optaram por partir da Terra-média. Idril deu a seu filho a Elessar, e então partiu com Túr através do grande mar no navio Earrame, para nunca mais serem vistos. Posteriormente, Earendel tornou-se o senhor do povo que habitava a foz do Sirion, e pouco depois, em 532, tornou-se pai de gêmeos, Elrond e Eurus. Embora Earendel tivesse nascido e sido criado no reino oculto de Gondolin, cercado por montanhas, ele amava o mar desde seus primeiros anos, e esse anseio pelo mar foi totalmente despertado por seu pai em Nantathrim. Com a ajuda de seu amigo Círdan, ele começou a construir seu próprio navio, usando madeira das Bétulas de Nimbrethil, uma região florestal que ficava ao norte da foz do Sirion. Ele chamou aquele navio de Vingloth, Flor de Espuma, e a bordo dele partiu para uma viagem pelo Mar Ocidental. Com três companheiros, Falathar, Erelond e Earendel, Earendel partiu da Terra-média para viajar pelo Grande Mar e encontrar um caminho, se pudesse, para Valinor, no oeste. Os poucos registros que temos dessas viagens são provavelmente apócrifos. Mas, de acordo com uma fonte, Earendel encontrou a monstruosa aranha Ungoliant em uma ilha e a matou. Muito antes, os Valar haviam protegido suas terras dos marinheiros, e Earendel não conseguia encontrar nenhum caminho além das Ilhas Encantadas e dos mares sombrios que barravam o caminho para o oeste. E então, finalmente, ele voltou e navegou em direção à sua casa na Terra-média. Uma noite, enquanto Earendel pilotava o leme de Vingloth, ele viu uma visão estranha. Um grande pássaro branco carregando uma luz que brilhava tão intensamente quanto uma estrela. O pássaro pousou no convés de seu navio, mas pela manhã ele descobriu que o pássaro era Eloink, sua esposa, carregando uma Silmaril. Os filhos de Fëanor atacaram as fosses do Sirion em busca da joia, e Eloink se jogou no mar com ela. Ulum a transformou em um pássaro branco, e assim ela conseguiu alcançar Earendel no oceano. Com a perda de sua casa, Earendel virou seu navio mais uma vez para o oeste. Ele prendeu a Silmaril à testa, e ela brilhou ainda mais à medida que Vingloth passava mais para o oeste. A grande viagem foi longa e difícil. Algumas fontes sugerem que levou até quatro anos para ser concluída. Mas finalmente, através do poder da joia sagrada, Earendel encontrou o caminho para a costa de Aman. Ele deixou sua fiel tripulação à bordo do navio, para evitar qualquer punição que pudesse incorrer ao pisar no reino abençoado. Mas Eloink não ficou para trás, e o seguiu até a costa. Deixando Eloink vagando pela costa, Earendel entrou na passagem da luz e chegou à cidade de Tyrion, mas a cidade estava vazia de pessoas. Por fim, ele se afastou da cidade e começou sua jornada de volta para Vingloth. Mas naquele momento, foi saudado por uma figura na colina de Túna, Eonwë, o arauto de Manwë, que convocou Earendel para comparecer diante dos Valar. Os Valar ouviram o apelo de Earendel e concordaram em enviar ajuda para a Terra-média. Eles também julgaram o próprio Earendel e Eloink, sua esposa. Sendo descendentes tanto de elfos quanto de homens, eles foram obrigados a escolher uma das duas famílias. Eloink escolheu ser contada entre os primogênitos, e Earendel seguiu a sua escolha. A mesma escolha foi concedida a todos os seus descendentes, dando origem aos chamados meio-elfos na Terra-média, embora nem Earendel e nem Eloink tenham sido autorizados a pisar novamente em terras mortais. Os companheiros de Earendel foram devolvidos à Terra-média, e sua nave Vingloth foi transportada através de Valinor e transformada pelos Valar. A bordo de seu navio brilhante, Earendel partiu para os áreas que cercavam Arda com a Silmaril brilhando em sua testa. Sua luz era visível até mesmo na Terra-média, e enquanto ele viajava pelos céus do distante oeste, ele se tornou a Estrela Vespertina. Quando aquela estrela brilhante foi avistada pela primeira vez nas Terras Mortais, aqueles que a viram deram-lhe o nome de Gil-Estel, a Estrela da Alta Esperança, como um sinal de que os Valars se lembravam da sua situação. As esperanças levantadas pela estrela foram cumpridas, os Valar enviaram um exército esmagador para a Terra-média sob a liderança de Eonwë, uma força tão grande que nem mesmo Morgoth poderia resistir ao seu ataque. Seguiu-se a Guerra da Ira, um conflito terrível que durou mais de 40 anos, e que destruiu a própria Terra. Mas, no final, Morgoth foi capturado pela força dos Valar e lançado no vazio. Earendil desempenhou seu papel nesta vitória. Navegando pelos Ares, ele lutou contra o grande dragão Ancalagon e o matou. Após a Guerra da Ira, Earendil e Ellowing permaneceram no oeste, mas seus filhos gêmeos Elrond e Eurus ainda viviam na Terra-média. Os gêmeos também tiveram a escolha de pai e mãe, se seriam contados entre elfos ou homens. Earendil escolheu ser considerado um dos primogênitos, e após a guerra, ele permaneceu por um tempo em Lindon, com o Alto Rei Gil-galad. Durante a Guerra dos Elfos e Sauron, ele fundou um refúgio em Imiladris, mais conhecido como Valfenda, e lá carregou o Anel Azul Vilha até o final da Terceira Era. Eurus seguiu um caminho diferente, optando por ser considerado um homem, e se tornou o senhor dos Edains sobreviventes. Como recompensa por sua participação no conflito com Morgoth, esses Edains receberam uma nova terra, uma terra da dádiva através do Grande Mar, e Eurus se tornou seu primeiro rei, assumindo o nome de Tar-Miniator. Ele desfrutou de uma vida extraordinária de 500 anos, e dele surgiu a linhagem dos Reis de Númenor. Quando Númenor caiu sob a sombra, Tar-Athanamir mencionou o destino de Earendil para discutir sobre a imortalidade aos mensageiros dos Valar. Os mensageiros responderam que o destino dele era um meio-elfo, e ele estava preso ao céu, incapaz de retornar, enquanto os Númenorianos exigiam a liberdade tanto dos elfos quanto dos homens. Elendil também era descendente de Eurus, e assim a linhagem de Earendil continuou até os herdeiros de Isildur e Anárion, até mesmo até Aragorn e seus próprios descendentes. Nas Terras Imortais, Earendil viveu e ainda podia ser visto com frequência por aqueles que permaneceram na Terra-média. O brilho da Silmaril em sua testa brilhava no oeste como a estrela vespertina. Parte dessa luz foi capturada em um frasco por Galadriel e dada como presente a Frodo Bolseiro quando ele passou por suas terras. Sem a luz daquele vidro estelar, Frodo não teria tido sucesso na busca do Monte da Perdição. Assim, Earendil ainda tinha um papel vital, embora indireto, a desempenhar na história, mesmo no final da Terceira Era. Há o Queda de Gondolin, a principal fortaleza élfica, e o conto ou contos de Earendil, o Errante. Ele é importante por ser a pessoa que conduz o Silmaril à sua conclusão e que, através de seus descendentes, proporciona os principais elos com pessoas nas histórias de Eras Posteriores. Então é isso, pessoal! Essa é a história de Earendil, desde a sua criação, as influências que Tolkien usou e como ele fecha as histórias da Primeira Era, mas ainda ecoa pela Segunda e Terceira Eras. Agora vocês vão entender por que eu escolhi esse personagem para o tema do vídeo de hoje. Earendil foi o primeiro personagem criado por Tolkien naquele primeiro poema que é considerado pelos Tolkienistas como o que deu início à Terra-média, ainda em 1914. Earendil é responsável pelo início de um siglo, a gênese do Legendário de Tolkien. Da mesma forma, e claro que de um modo bem menos pretencioso, eu tive a ideia de criar o canal Tolkien Talk e também eu quem batizei com esse nome. Por outro lado, Earendil também fecha um ciclo. Ele põe fim às lendas da Primeira Era do Legendário e depois vai embora, parte em direção ao firmamento e vive apenas como uma memória e um lembrete aos povos livres. Tomando como exemplo Earendil, esse é também o fim do meu ciclo aqui no Tolkien Talk. Esse foi o último vídeo que eu gravei aqui para o TT, pois agora chegou a hora de partir também. Eu espero que eu possa ter proporcionado a todos vocês, durante esses oito anos, algum alento e fagulha de esperança através dos escritos de Tolkien. E eu peço desculpas se alguma vez fali na missão. Agradeço a Deus pela oportunidade de ter feito parte desse projeto incrível e todos os mais de 150 mil Tolkien Talkers que me ouviram até aqui. A equipe do TT, meus sinceros agradecimentos e desculpa por qualquer falha cometida. Minha missão como estudante e divulgador de Tolkien continua lá no canal O Guardião Católico. Ainda vou continuar produzindo conteúdo lá para O Guardião e também já tenho algumas ideias novas para começar a implementar por lá. Eu sei que tem pessoas que me acompanham no Tolkienismo desde antes da criação do TT. Então, quem quiser continuar ouvindo o que eu tenho a dizer, pode permanecer lá no Guardião Católico. Continue acompanhando o TT, não esqueçam o like nos vídeos, a inscrição e deixar seus comentários. Foi sempre um prazer falar de Tolkien com vocês. Obrigado aí pelo assistir. Se gostou do vídeo, curta, compartilhe. Vamos ajudar o canal a crescer. E o feedback de vocês aí que vai fazer com que dê gás aí para a gente possa se empenhar cada vez mais aí nos vídeos. Obrigado, um abraço. Até o próximo. É sempre um prazer falar de Tolkien com vocês. Então, até o próximo vídeo e... Um abraço. É sempre um prazer falar de Tolkien com vocês. Então, até o próximo vídeo e... Um abraço. E mostrando para os amigos. É sempre um prazer falar de Tolkien com vocês. Então, até o próximo vídeo e... Um abraço. E mostrando para os amigos. É sempre um prazer falar de Tolkien com vocês. Então, até o próximo vídeo e... É sempre um prazer falar de Tolkien com vocês. Então, até o próximo vídeo e... É sempre um prazer falar de Tolkien com vocês. Um abraço. É sempre um prazer falar de Tolkien com vocês. E aí 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 E aí